A legalidade do mercado de madeira é resultado de um processo de fiscalização e controle de órgãos ambientais como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Ídicos do Piauí, a SEMAR. Para que o consumidor possa adquirir madeira desmatada de forma legal, é preciso que o comerciante fique atento às exigências. Todas essas atividades são monitoradas, tanto pelo IBAMA como pelos órgãos estaduais de meio ambiente, no caso do Piauí e a SEMAR, para que essa atividade seja realmente feita de forma regular. No caso do IBAMA, a primeira coisa que é exigida é que os empreendimentos, as empresas, elas tenham um cadastro técnico federal, que é um cadastro das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, que é feito a nível nacional, de todas as atividades que trabalham, nesse caso específico, com os produtos e subprodutos florestais. Na segunda etapa, dependendo da modalidade ou da atividade que vai ter, aí esse empreendedor vai ter que procurar SEMAR, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para ter ou autorização de desmatamento, ou plano de manejo, ou a questão do transporte de produto florestal. A fiscalização é feita de forma conjunta entre órgãos competentes para averiguar a legalidade da madeira disponibilizada. O IBAMA, a SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, em conjunto com alguns parceiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, no caso específico de madeira, e sim, infelizmente, ainda existem algumas irregularidades referentes, principalmente ao transporte dessa madeira. Em 2016, a fiscalização foi mais focalizada no sistema DOF, monitorando as movimentações das pessoas que realizam o desmatamento e que lançam os créditos. Já em 2015, por exemplo, foi realizada, acho que, sete grandes operações de fiscalização, em conjunto, em parceria com outras instituições, como o IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, onde são apreendidos, o foco maior foi a questão do transporte irregular, onde foi apreendido uma quantidade bem considerada. É possível adquirir madeira sem culpa. Segundo o IBAMA e a SEMAR, o comerciante deve dispor do documento de origem florestal. Por outro lado, o comprador pode exigir a autorização. O consumidor final, ele não precisa de uma autorização, tá? Então, no caso, para ele saber se ele está adquirindo uma madeira legal, ele deve solicitar, no caso da madeireira, se eles têm o documento de origem florestal, que é justamente esse documento que ele acompanha todo o destino daquela madeira, né? Desde a origem, onde foi desmatado, até o seu ponto final, que no caso é uma madeireira, uma serraria, tá? Que trabalha com produtos de origem florestal. O documento de origem florestal, Dorf, acompanha obrigatoriamente o produto ou subproduto florestal nativo da origem ao destino nele consignado. É o documento que certifica a legalidade da madeira transportada e vendida aos consumidores.